O imposto do IPVA 2018 começa no dia 10 de janeiro com desconto de 3% à vista, mas tem novidade. Os donos de carros usados vão pagar quase 4% menos imposto. Já os motoristas que não pagaram o IPVA de 2010, 2011 e 2012 deverão ter as dívidas perdoadas. Pela primeira vez o governo do estado separou as datas para quem for pagar o IPVA à vista ou parcelado. Pagamentos à vista poderão ser feitos entre 10 e 16 de janeiro, de acordo com a placa do veículo. O motorista ainda ganha um desconto de 3%. Pagamentos a prazo, que poderão ser feitos em até 3 parcelas, terão vencimento de 22 a 26 de janeiro, 19 a 23 de fevereiro e 19 a 23 de março. 4,3 milhões de veículos serão tributados no estado no ano que vem, número menor que no ano passado. Mas o governo espera uma arrecadação de 3,2 bilhões de reais, 3,5% a mais que o arrecadado este ano. Isso porque mais carros novos e caros começaram a rodar no Paraná. Quem não pagou o IPVA dos anos de 2010, 2011 e 2012 poderá ter a dívida perdoada pelo estado. É o que propõe um projeto de lei aprovado esta semana pela Assembleia Legislativa do Estado, mas que ainda precisa ser sancionado pelo governador Beto Riche. Com isso, 700 mil dívidas seriam extintas, que somam 223 milhões de reais. O contribuinte do IPVA, ele precisa efetuar o pagamento do IPVA se ele quiser fazer uma transferência, se ele vendeu esse veículo. Apesar dos valores aparentemente serem significativos, para o IPVA eles não são, porque eu estou falando de débitos com mais de 7 anos, com multa, com juros. Em relação à frota, isso corresponde a menos de 2%. Outra notícia para os motoristas é uma redução no valor do imposto. Isso porque a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, prevê uma desvalorização média dos veículos de 3,46%. Valor que é usado para calcular o IPVA.